Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, né? Pós-natal, espero que todo mundo tenha tido um ótimo Natal, né? Hoje é dia 26, claro, tá? Vamos dar uma olhada no mercado após o Natal, né? Vamos falar das 90 vidas do Bitcoin. A Binance foi considerada uma das azequias mais seguras. Foxbit e Luto, um cofundador, faleceu, tá? O Guti Chavion, no acidente e tal, já vou falar disso. E também vou sortear os gift cards. Eu ia fazer uma live, só que live demora muito. Eu estou apressado esses dias, eu não ia viajar no fim do ano, mas fica agora em janeiro, vou ficar uma semana fora. Então, tem que adiantar algumas coisas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no mercado, ver como é que está. Agora o cabelinho cortado, viram? O Bitcoin, quando eu fiz o último vídeo, já estava acima dos 4 mil, ele deu uma corrigida, né? De ontem, antes de ontem. Vamos dar uma olhada. 2.068 moedas, R$129 bilhões no market cap, volume nas últimas 24 horas, R$17 bilhões, 51% a dominância do BTC. Diminuiu um pouco a dominância do Bitcoin, ou seja, o pessoal está voltando um pouco nas altcoins com esse preço em promoção. 3.835, tá? Ele subiu provavelmente, deixa eu ver aqui. Esse vídeo tinha uns 3 dias. Ó, últimos 7 dias. Ó. Já passados os 4 mil dólares, aí, né, dia 24, né, Natal, teve um despejo, né? E essa faixa aí, 3.700, 3.800. Eu acho que nós vamos ficar, né, passa dos 4 mil, volta, passa dos 4 mil, volta aí até comer, até comer, final de janeiro. Até a resolução da BARC, que parece que vai atrasar alguns dias, por causa que as regulações, né, está faltando algumas coisas. Bom, a Ripple, né, 15 bilhões, o Ethereum deu uma respirada novamente, né, está 13 bilhões no market cap, ou seja, está chegando na Ripple. Me dá uma mil, volta, né, 30 dólares o valor, Bitcoin Cash deu uma subida, hein? Quem diria, não sei se estão despejando e comprando mais aí, né? A iOS, 2,58. O Ita Stellar, 0.12 centavos de dólar. A Litecoin, 30 dólares. A Litecoin está complicada, né? Esse Bitcoin SV, provavelmente, né? O pessoal já fala que não vai sobreviver. A Iota, cara, está num preço bom. Olha aqui, a Dash também, projeto bom. A Waves foi um projeto que teve uma subida, né? Só que agora parece que brecou um pouco, né? Essa alta. Bom, deixa eu botar o vídeo aqui para mim. Vou falar algumas coisinhas e o que eu acho para esse final de ano. Então, o Bitcoin, né? Depois da queda que teve no dia 24, deu uma leve recuperada, né? Eu não acredito que a gente vai ficar acima dos 4 mil dólares por muito tempo. A gente está nessa... Tem uma resistência em 4 mil, fica um, dois dias acima, cai. Isso aí está acontecendo constantemente esse mês de dezembro. Na verdade, está sendo difícil nesses últimos meses. Mas, como eu já falei muitas vezes, muitos vídeos aqui, eu acredito na tecnologia. Mais empresas estão fazendo, né? Utilizando, né? Criptomoedas para fazer remessas internacionais. E, se não me engano, cara, Bitcoin bateu recorde, né? De envio para outros lugares. Tanto que você pode usar também, além do Bitcoin, se você estiver preocupado com as associações, usar o Tether. Converter quando chegar lá em Bitcoin, sei lá, no outro país e sacar na moeda local. Fora isso, né? Muita gente está prevendo, né? Que esses participantes institucionais vão entrar agressivamente em 2019. O que está tendo? São mais empresas, mais coisas estão acontecendo a cada dia, tá? Mas o mercado está evoluindo muito rapidamente. Cada vez tem mais notícias. Então, eu acho que é um ano... Eu acho que esse dezembro é um mês para a gente acumular, né? Eu vou fazer, provavelmente, uma compra essa semana, né? Fracionada do Bitcoin. Porque, se ele cair, eu compro mais um pouquinho. Mas, eu acredito que vai ser assim. Até o fim do ano, a gente vai estar nessa. 3,500. Passa os 4 mil dólares. Correção. E, até o meio de janeiro, eu acredito que vai ser assim. Com a entrada da BAC, que provavelmente adiou aí uns 4, 5 dias. Aí, a gente vai ter um real parâmetro. Vai entrar a BAC, beleza. E, depois, a SEC já correndo atrás com os ETFs. Mais e mais, né? Evoluções. Tem um outro vídeo que eu vou fazer. O número de caixas eletrônicos com Bitcoin explodiu no mundo, tá? Em 2018. Ou seja, por mais que o preço não esteja acompanhando, as evoluções estão acontecendo. Mais e mais coisas. Aquela maquininha da EletroPay que eu mostrei aqui. Eu falei com o... Putz, agora eu esqueci. O Kameda. Ele falou que vai mandar uma personalizada para mim. Para receber em Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Enfim. Mais e mais inovações a gente está tendo no mercado. Então, o preço é um detalhe, tá? Vamos ver como vai acontecer nos próximos dias, né? Na virada do ano. Se vai acontecer igual teve no Natal, né? Um little dump. Bom, vamos falar, né? 90 vidas do Bitcoin. Fica até o fim, vai ter sorteio, tá? 90 vidas do Bitcoin. Eu já falei aqui. Tem um site chamado Bitcoin Obitraves. O Bitcoin morreu mais de 90 vezes. Aqui, ó. 366 vezes, né? Só agora. Em 2018 foram 90 vezes. Então, o pessoal, cada vez que solta uma notícia que o Bitcoin morreu. Mas já foi 300 vezes que tentaram matar ele e não conseguiram. Como eu falei, mais inovações estão tendo. Estão ampliando, tá? Nos eventos. Porque quem não está ligado nos eventos, não está vendo as evoluções. Eu mostrei uma outra maquininha pós. Está lá no meu Instagram, tá? Eu não consegui conversar. É uma moeda que tem a própria maquininha dela. Mais e mais coisas, tá? Desses eventos que eu vou, sempre eu vou tentar trazer as inovações que estão tendo. Então, mais e mais tecnologias estão revolucionando o mercado, tá? As criptomoedas vieram para ficar, igual eu já falei. E o pessoal vai tentar matar o Bitcoin de qualquer forma, tá? Mas ele está mais forte do que nunca. Vamos lá. A Binance foi eleita a corretora mais confiável. Fizeram uma pesquisa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E teve 11 mil votos, né? Falando que entre elas estavam a Coinbase, a Binance, a BitMEX e a OKExp. Para ter uma ideia, a Binance alcançou 63%, seguida pela Coinbase, 31%. Ou seja, o trabalho que a Binance está fazendo é incrível. Tem gente que confia mais na exchange do que em deixar o Bitcoin na carteira. Na verdade, tem mais medo de perder na carteira. Mas, pessoal, vou nas frases de recuperação. Não tem problema nenhum. Você não consegue. É impossível você perder seus Bitcoins com o backup. Eu já ensinei, já mostrei na Coinome, já mostrei na Ledger. Mas tem gente, né? Com esse excelente trabalho que a Binance está fazendo, acreditando muito mais nele. Confia mais nele que deixar na carteira. Você sabe que comigo no exchange não é a carteira. Eu só vou confiar quando o Bitcoin estiver comigo. Bom, parabéns para a Binance. Esse ano, na verdade, final do ano passado, tá? Eles sempre trabalharam muito no quesito de segurança. Já teve alguns incidentes. Eles resolveram rapidamente ainda punir os hackers que perderam as moedas. Então, parabéns para a Binance. Duas notícias, tá? Cara, teve um acidente, né? E a Fox Beach está em luto. Um dos fundadores, o cofundador, né? Guto Chavião, se não me engano. Eu não tive a chance de conhecer pessoalmente, mas teve um acidente de carro nessa madrugada e veio a falecer. Então, o pessoal lá da comunidade está bem triste com essa notícia. Querendo ou não, era uma pessoa que inovou, né? O mercado. Meus sentimentos desse mês estão tensos. Nossa, muitos acidentes, tá? Na minha cidade tem um acidente horrível, tá? Saindo de uma balada. Que era a irmã da namorada de um amigo meu. Nossa, tá tenso esse mês. E agora acontece isso. Ele tinha 24 anos, para vocês terem uma ideia. Começou em 2014, se não me engano, a Fox Beach. Então, a Fox Beach foi a primeira, tá? Que eu utilizei, né? Ela chegou a patrocinar o canal. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas meus sentimentos da família, porque acidente sempre é difícil, né? Agora vamos falar uma coisa boa. Sorteio, né? Sorteio do gift card aqui, ó. Tem um saldo. Deixa eu colocar aqui do lado. A Sara me deu esses cartões, né? Da CoinWise. Para sortear. Você raspa o código aqui atrás. A caneca que você escolheu lá, ele vai levar no site da CoinWise, tá? E de lá você coloca a sua carteira e manda para uma carteira qualquer que você quiser. O que eu vou fazer? Eu ia fazer uma live, só que live demora bastante, né? Vou colocar na tela aí para vocês, tá? Vão ser três perguntas. Essas três perguntas vão estar na descrição do vídeo, tá? Então, vai ser um gift card para cada três perguntas. Ou seja, quem responder primeiro essas três, tá? Qualquer um pode participar. Eu já sorteei lá do meu grupo premium, tá? Então, agora eu vou sortear aqui no canal. Basta deixar na descrição do vídeo as três respostas, tá? Lógico, só uma pessoa vai poder ganhar cada uma desses gift card, tá? E vai ter que deixar o e-mail para mim. Então, vamos lá. Eu vou deixar as perguntas aqui. Pronto. São três perguntas, tá? São dois gift card. Então, o que acontece? Primeira pergunta, quais são as três primeiras moedas do CoinMarketCap, tá? Que ano que foi lançado o whitepaper do Bitcoin? Qual que é o supply máximo do Bitcoin? Junto com essa resposta, você coloca o seu e-mail, sei lá, e-mail. Aí, o arroba, você dá um espaço. Tá? E aí, continua, sei lá, Gmail. Senão, o meu antispam vai bloquear, ok? Então, vamos lá na segunda. O segundo gift card, né? Qual que é o valor máximo aproximadamente chegou o Bitcoin em 2017 em dólares? Em que ano foi lançado o software do Bitcoin ao público? Ou seja, o software. O primeiro bloco minerado tem uma frase que o Satoshi escreveu. Qual que é essa frase? Tudo isso é facílimo de pesquisar, tá? E deixe a resposta desse jeito junto com o e-mail seu, tá? A primeira parte do e-mail, dá um espaço, arroba. Aí, você continua, se for e-mail, se for hotmail, sei lá. E dá um espaço no .com. Senão, ele vai pegar no antispam, ok? Então, duas perguntas, dois gift cards, tá? Um ganhador só por cada gift card. Então, é só deixar na descrição do vídeo, beleza, my friends? Bom, espero que seja, né? Boa sorte pra todo mundo aí, né? O vídeo vai ser lançado. Quem ficou até o final, né? Vai conseguir ganhar o gift card, beleza? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Vai me ajudar bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto de corre atrás e fui!